Eu digo que eu não escolhi a pedagogia, foi a pedagogia que me escolheu. Desde pequena, eu sempre gostei muito de crianças e minha mãe sempre me contou histórias durante a minha infância em que eu ficava cuidando, brincando com as crianças menores. E eu fui crescendo e esse amor todo foi me acompanhando. Eu escolhi pedagogia porque eu acredito na transformação através da educação. Desde a infância que eu sou apaixonada pela pedagogia, tinha um exemplo muito vivo em minha casa, que é minha tia. E eu acredito que cada indivíduo pode se transformar através do conhecimento que ele adquire, através do mestre, do professor, que ele encontra ao longo do caminho formativo dele. Durante a minha vida escolar, eu tive professores que marcaram de forma especial a minha vida, deixando uma marquinha e que serviram de inspiração pelo jeito como eles exerciam a profissão, com comprometimento, amor, dedicação. E ver, de fato, esse encantamento no olhar delas, e é gratificante demais poder ver o avanço de cada uma delas através do meu trabalho como pedagoga, como professora, que é o que eu amo fazer. Poder auxiliar a criança nessa busca, nesse abrir os olhos para a verdade, me encantou e me puxou com todo carinho. Então, foi por isso que eu escolhi. Não existe caminho de transformação que não seja através da educação e do conhecimento. E acredito muito que a educação e o amor transformam. E há 13 anos, eu sou pedagoga, com muito orgulho, e muito feliz e realizada pelo caminho que eu venho traçando com as crianças. E até a próxima.